Prontos? Eu vou rachar o bico da cara deles, deixa eles pendurados aí, tadinhos. Ah, aqui ó. Nossa, um peão do baú. Três corrimões. Cada um leva para um andar diferente. Não faça, é só a gente pegar o segundo andar, né? Então é esse aqui, velho. Oh, like a boss, mano. Eles deslizam também, velho. Olha que boss. Eita peste. O maluco chegou, velho. Esse aqui vai ser tenso. Ai. Fazer uma zoeira aqui. Ai, droga. Na última hora, velho. Safada. Espera aí que eu vou... Vou focar nesse maluco aqui primeiro, velho. Eita! Ah, é. Dependendo da arma o Shot Lock é diferente. É verdade, mano. Gente, alguém pode me curar aí? Hã? Hã? Quem que tá falando... Por que que eles tão falando assim? Agora eu fiquei com medo. Por que que eles tão falando assim, velho? Meu. Opa, calma, calma. Ah, tá. Acabou já. Não tem mais nada. Ah, vou curar porque esse barulho é chato. Por que que eles falaram com a voz fina? Que coisa... Será que é alguma coisa... Será que é gás hélio? Poxa, por que eles começaram a falar com a voz fina, mano? Pera aí. Ah, é o gás hélio, mano. É isso mesmo. O gás hélio faz eles falar fino, mano. Vamos chegar lá e que a Transformer aqui vem na zoeira. Eu acho que vamos encontrar alguns ingredientes por aqui. Uau! Uh, olhem lá. Ok. Rex! Onde ele ia? Não parece ser o Rex, não. Não parece ser o Rex, hein? O que é isso? Vixi! Música de bosse. Eita peste, velho! É um tiranossauro Rex ambulante, velho. Caraca! Outro brinquedo sendo controlado. Ah, o Buzz ele fica meio assim, velho, porque é brinquedo. Se quisesse brincar direito eu ficaria longe dos meus amigos. Isso aí, velho. Isso aí. Caraca, mano! Eu quero esse boneco, mano, pra mim. Eita, apertei mais de um! Caraca, velho! Vai falar que tá lotado. Derrote os brinquedos que estão sendo controlados. Vai ser... Nossa! Já, velho? Já assim? O que é esse Unijon Fire aqui? Também não entendi. Opa! Ai, cara! Não tem HP, 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 não! MP, MP, MP! HP também não, né? MP e HP. O que eles estão fazendo, gente? Vamos pegar ele. Xablau, mano! Xablau, velho! Esse aqui já deu uma boa ajuda. Será que dá pra gente montar neles? Ai! Leite for me! What?! Eu... eu... eu tô... eu tô confuso. Eu tô muito confuso nesse momento. Jesus, que charge. O que é isso?! Vou morrer! O que é isso, velho? Caralho! Meu! É anti-forma, velho! Oxi! Ah! O limite deles, velho! O limite deles! A gente tá num pouquinho de... Vamos, gente, vamos, vamos, arregaça Arregaça, arregaça, mano, é o mesmo foguetinho do primeiro, velho Dá um finish, dá um finish, dá um finish Aê, like a boss, velho Que da hora, mano Ó, um já foi pro saco, até sumiu o brinquedo A gente evaporou o brinquedo da face da terra Tá lá, mano Meu, ele virou um ponto EZ, velho, mesmo Caraca É anti-forma, mano, eu acho que isso aí deve ativar aleatoriamente, né? Ixi, mano, mais um Nossa O que é isso? Oh, não, o que eu fiz? O pessoal tá causando na loja de brinquedo, velho Nice moves, Rex That was great Great, really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex We couldn't look away Oh, could you, velho? Oh, that makes me so happy Were you watching, too? Did you see what I did? Listen, Rex Would you Earth to Rex? Rex, é um nerd, velho Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one Oh, great Huh? Olha lá, soldadinhos sempre vêm ajudar a gente Sarge, você tem um report status? Sir, um dos meus meninos só localizou o Ham, forward of our position Em bebês e toddlers Babies e toddlers Tá, localizaram o porquinho já Mas algo deve ter ido errado Todo contato de rádio foi perdido Qualquer coisa mais específica que nós podemos ir para? Justo antes de eu perder contato Eu ouvi música com algum tipo de interferência sônica Você acha que poderia ser o Heartless? Quando você acha que vai ser um monstro? Vamos descobrir Eu concordo Na verdade, acho que vou voltar e esperar pela entrada Acho que vou voltar e esperar na entrada Acho que as ventilações serão muito pequenas para a minha big dinosaur tail Acho que as ventilações serão muito pequenas para a gente Estou seguro que você iria fit O Rex está certo Além disso, nós precisamos olhar para a entrada É uma missão importante Você pode fazer isso? Sim, senhor Como eu adoro esses brinquedos Como eu adoro esses brinquedos Ai meu Deus É, tá, continue aí pelas ventilações Tem tipo uns mosquitos voando Umas abelhas Opa, já vi um baúzinho aqui em cima Já vi um baúzinho aqui em cima Só tem que saber como é que chega lá Tem dinheiro aqui? Ah, lógico que tem 10 pratos, mano O pessoal não fez a contagem direito Então roubando caixa aqui que eu sei Gente, o lojista é foda Quem já trabalhou em loja sabe Scavenger Treasure Hunt Os personagens daqui são todos bonitinhos Aqui tem um negócio gigante Ah, daqui já dá para chegar Ah, dá para a gente pular na abelha Eu ia voando, mas tudo bem Isso aqui também foi útil Vou abrir Soldier Ah, deixa eu equipar as habilidades Que eu abri um monte de coisa Tá, do nono de nada Tinha Touchstander, beleza O Woody tem bastante coisa É tão emocionante ver isso aqui Porque, para quem não sabe Vou falar uma curiosidade para vocês É o momento da curiosidade aqui O Woody, o Buzz É... Originalmente era para eles aparecerem No Kingdom Hearts 2 Final Mix Como Summons Porque alguém que estava xeretando nos arquivos do jogo Achou os arquivos dos bonecos lá dentro Era para eles serem Summons Só que eles acabaram sendo descartados por motivos Ah, o Error Recovery eu nem tinha equipado ainda Ataque com 3 Slash consecutivos Fusion Spin Combo Plus Também eu vou querer Será que eu tenho uns AP Os AP Boosts aqui? Equipamento não, velho Não tem nada de equipamento interessante, né? Não, não tem nada de mais aqui Ah, cadê? Itens, isso que eu quero AP Boost Eu acho que tenho 2, velho Pronto Vou colocar 2 AP Boosts em mim aqui E vamos colocar Mais alguma coisa O Combo Plus precisa de 4, velho Block Repleniture Recupere 3 MPs com o Block sucessivo Tá, Damage Control É, mais um Damage Control seria útil, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um Combo Plus Porque os combos são bem bons Os combos aqui nesse jogo são bem fortes Então eu vou Mantener eles aqui Ó, o truquezinho de voar aqui Sempre útil Sempre útil Vamos dar pra escalar a parede Dissidia? Isso aqui é familiar De onde que é esse Dissidia aqui, mano? Eu já vi isso aqui Ah, Final Fantasy Dissidia, Final Fantasy Ah, aqui as referências Você disse referências, Gabs Azida Você disse referências Olha os bonecão aqui Que bonito, velho Deve custar uns 500 dólares no mínimo Tá, cadê o tubo de ventilação? Ah, tá aqui, ó Ok É, então Eles foram tirados do Kingdom Hearts 2 Final Mix Por conta de tretas com a Pixar, né? Falta de direitos e tudo mais Cara, tubos de ventilação Isso aqui tá me lembrando o Toy Story 2 de PS1 Mais do que tudo agora Nossa, spam a magia pra caralho Tá fera Blaster Blaze Ah, tá É o do Buzz Lightyear Caralho, fazia tempo que eu não Não vi esse aqui, hein? Ó Adoro a música que toca nesse bagulho Nossa Meu Deus, tadinho do cara, velho Até fiquei com dó Ah, mano, você volta aqui, velho Tá, pode sair, minha gente Pode sair, gente É gato Oh, tem mais um aqui Não vi você, safado E a gente vem assim, ó Com estilo Com estilo, mano Tá, e isso aqui é uma referência A Toy Story 2 de PS1 Isso aqui é muito referência É muito referência, velho Quem já jogou vai entender exatamente o que eu tô falando Ó, tem um ícone aqui, velho Pera aí Vira Vira, Sora E o Zora Eu chamo ele de Ozora agora Mega Potion, velho Será que eu consigo uma foto boa aqui? Pera aí, vamos ver Acho que foi, hein Ah, não quero Não quero Tá bom É, a foto sua, velho Beleza, para de zoar Por quê? Deixa eu explorar Opa, tá bom o jogo, mano Tá bom o jogo, quero explorar Isso aqui é... É emocionante, velho Legal saber que eles colocaram várias coisinhas assim Vixe, que isso, mano Poxa, isso aqui não é do negócio do Zurg, não? Go, go, go Ai, caralho Nossa, velho Isso aqui é do Zurg, não é? Flare Force, Flare Force Ah, já deixar um look em todo mundo Eu não tô com paciência, não Ah, entendi A gente precisa aí quando o Ventilador parar Double Air Guns Maravilha Cara, adoro essa... Eu adorei essa habilidade, velho Esse aqui é o Ison Form puro, velho Tipo, é legal que, mano Se cada Keyblade tem uma forma diferente Tem muita forma pra gente se transformar, tá ligado? Muitas, velho Vamos prosseguir aqui, então Cara, imagino que tenha muita coisa pra explorar, mas... Relaxa, gente Tudo com seu tempo Ainda vou passar umas boas horas já vendo isso aqui Vamos abrir o baú Taxi Troubles? Ah, um jogo do Classic Kingdom Beleza Legal Fazer um savezinho maroto aqui Vou ter que salvar em cima desse Porque, diferente dos outros, esse aqui não tem 99 saves, né? A gente salva em cima desse aqui Ah, detalhe Eu não tinha reparado nisso Mas o jogo também tem um autosave, tá? Então, caso dê alguma... Alguma merda O jogo salva automaticamente também E isso é bem bacana Nossa, que ninjas, velho Meus brinquedos estão tão ninjas Quanto no Kingdom Hearts 3 aqui, velho Tô, saudade da Jessie falando nisso, né, mano? A Jessie ainda não apareceu Porque isso é depois do primeiro Toy Story Eu já falei Kingdom Hearts 3 ou Toy Story 3? Isso é baby and toddlers Isso é baby and toddlers Ixi É, é o reino das Barbies É, é o reino das Barbies, mano Muita coisa pra ver Eu quero todas Sorge, você não mencionou música? Affirmativo, Goofy Hum, tudo bem Por que não procuramos coisas que fazem sujo? Claro Ok Isso é contínuo de você O que você quer dizer para mim? Ei, onde você... Tonto? Mas ele tá troll, hein? Eu acho que eles realmente são bons Oh, esse beijo Bem, por todos nós Vamos esperar que você esteja certo, cowboy Eu sou capaz de lhe dar uma chance por um pouco mais tempo Especialmente se isso significa ter o Andy e nossos amigos de volta Gostei de ver O Buzz dele tá começando a confiar mais na gente Bom, vamos prosseguir então, velho Eu tenho muita coisa aqui no prazer Exit allers Eu tô adorando a música desse mundo, velho Ficou muito legal Especialmente a música de batalha também Tá muito boa, cara Agora que eu reparei lá na barrinha de menu lá de ataque, magia Tem um alienigenazinho ali, ó Ali do lado, o ETzinho Tem o ETzinho Tem a bola lá do Luxo Jr. lá Luxo Jr. é a bola? Não, é a bola da Pixar Luxo Jr. não é a lâmpada Ajei Olha o castelo da Barbie aí Opa, Wisdom Form Eu vou chamar isso de Wisdom Form Porque isso é a Wisdom Form Obviamente, velho Nossa, olha o tanto de flecha, velho Esse aqui tá mais copo que Daryl, velho Daryl Dixon Rocket Ruckus Esse aqui eu vou guardar um pouquinho mais Ah, calma Ah, o Rocket Ruckus é o deles, é verdade Beleza, vamos sair no foguete aí Eu tenho que aprender a controlar Ah, tá, é assim que eu compro Chablau Chablau Uuuu Nossa Beleza, vamos lá Ah, agora sim eu fiz o Finisher certo Ó Chablau, maluco Poxa, esses porquinhos do demônio, velho Olha a cara dessas desgraças, mano Isso aqui é de dar pesadelo, velho Isso aqui não é de Deus não, mano Legal que é tipo mira automática, tá ligado Você pode sair atirando Ah, tá lá, mano Mestre Launch Pega aí, galera Ai, seu filho da mãe Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, que arregaço Toma Vem cá você também Toma, você também Toma Ah, acho que atirei errado Ah, não foi tão errado assim Tá ótimo Ah, Goofy Bomberger Nossa, isso aqui vai ser certeira, hein Ó Boom, velho Certeira, mano Tem mais ainda Ah, esses bichos aqui Ah, eles são tipo umas molinhas pra gente pular, velho A Blaster Blaze eu quero, então, velho Isso aqui é sempre útil Especialmente nessas áreas Cadê? Nossa, esses porquinhos do demônio, velho Segurar o R2 que é mais fácil aqui Nossa, rapaz Agora ninguém me segura Ah, agora ninguém segura o bicho Nossa, tá todo mundo pano, menos eu Oh, delícia, viu Caraca, mano Esse último tiro foi ótimo Esse último tiro foi certinho na barriga Por que não acabou? Demorou pra acabar, você viu Aí, ó Combo Plus, velho Magical Toads Sapos Mágicos O que é isso, velho Continuar arregaçando aqui Beleza O Snow Farm de novo Fogo 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 É muito satisfatório você ficar alternando magia, cara É uma coisa muito gostosa de você fazer, tá ligado? Principalmente com isso aqui, ó Puxa, eu ouvi o Buzz abrir na asa Vocês ouviram também? Olha lá o Buzz Tá fazendo o que, Buzz? Tá admirando? Tá admirando o porquinho, velho Acho que acabou Droga Tem um baú aqui na... A gente tá numa casa de boneca, velho Que bizarro Recebeu, vamos lá, vai Vamos juntos Vamos juntos, vai Vamos explorar sim, tá ligado? Exatamente assim, velho Mais legal explorar, né? Ó É um ótimo negócio pra exploração isso aqui, hein? Chabal, mano Pode usar o Fincher aqui mesmo Tá ótimo Magistéfico Opa, Donald Consegui uma coisinha pra você, hein? Ah, só tem Fire Boost Mas tá valendo Será que eu consigo chegar aqui com o truque da voada? É, não consegui Droga Ah, mano Já achei que era pônei Já ia queimar Vamos Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui Será que é aqui? Anoiteceu já? Ué Ah, não Achei que isso aqui era lá fora Tá, a gente tem que achar o porquinho então, velho Vamos dar uma explorada pra lá Obviamente vai ser alguma coisa por aqui, cara Será que tem alguma coisa lá em cima que eu não vi? Magic of Toads Sapos mágicos Será que eles cantam, velho? Ah, droga Não canta É, é isso? É isso aqui Ah, é verdade Falou de música, né? Nossa, igualzinho a Toy Story 2 A música Vamos lá, Sora Você nunca usou um record player? Ah, não Ah, esse jogo está mexendo com as minhas emoções, cara Esse jogo está mexendo com as minhas emoções cada cutscene que se passa, velho É muito fanservice, velho E é fanservice sutil, cara Essa é a melhor parte Espera, isso me parecia estranho pra você? Parecia Ei, ei Sora Ora, tem algum tipo de música estranho que vem da orquestra Isso me lembra da orquestra do King of Hearts Woody, você mantém o recorde Deixe tocando Ah, não, velho Vou ter que tirar uma foto disso Vou ter que tirar uma foto disso, velho Cara do Woody Vamos, pausa, vai Essa vai ser a melhor foto que eu já tirei da minha vida, cara E aí, Buss, beleza? Tá, vamos ver o que está pegando com essa aqui É essa aqui que está estranha, né? Não, é essa aqui, ó Quem está esquisito aqui? Ah, é essa aqui, ó O bicho está todo travado, velho Tadinho, gente, deixa ele parar Vai alguém ajudar ele? Hum, parece que tem algo preso aqui nessa tuba E eu vou tirar Ah, quase peguei Ah Ah Achamos um soldadinho Ah, é Tudo bem, filho? Sim, senhor Uma mão gigante me pegou e me colocou aí dentro Devem ter levado por aqui Para outra localização Precisamos correr Ixi Ah Deixa ele descansando, velho Ah, deixa ele descansando, velho Mas, Sarge O seu tour está terminando, filho E está tudo bem Nossos alunos confiáveis vão levar Eu vou mover o corporal para um lugar mais seguro Boa sorte Eu tirei uma foto com esses soldadinhos na Disney Tinha um que era tamanho real Eu tirei uma foto assim Muita satisfação, velho Pode parar de correr Tadinho dele, velho Udi, missão completa Tadinho do Udi, velho Você me diz um pouco mais rápido Jesus, velho Quase matou o cowboy, velho Não tem pra descansar o porquinho Pesou da gente Ai, tadinho, velho Tá, vamos procurar pelo porquinho E já está bem de novo, né Já está bem de novo Vamos correr, velho Chega aí, Udi Vamos fazer isso de novo, velho Agora é Udi que nos observa aqui Agora é Udi que nos observa aqui Agora é Udi que nos observa aqui A música até peidou, velho Ué 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 Eu estou vendo alguma coisa, na verdade Examinar Será que ele está aí dentro? My little house E aí E aí, gente Oh, achamos Achamos o porquinho Dá pra você ver até os riscos Dá pra você ver até os risquinhos dele Que casinha pequena Meu Deus What the fuck What Quê Caralho Qual que foi Pera, 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 pera Pera aí, velho Qual foi Desse jumpscare, velho What the fuck, cara Meu Deus do céu Pesadelos Pesadelos Ai, meu Deus Isso é fora, velho Isso é fora o filhão de cruz Que é do demônio Do satanás, velho Meu, olha essa boneca, velho Mano, essa boneca é muito feia, velho É linda, mas é muito feia Porque parece uma bicha do demônio, velho Parece a Samara, velho Meu, eles colocaram Eles realmente colocaram Uma boneca possuída Parecida com a Samara no jogo No mundo do Toy Story É sério isso? Obrigado, Nomura Loli.exe Loli.exe, foda Loli.exe Rapaz O jogo ficou assustador Muito, muito, muito rápido, velho Espera aí Vou manter Vou ficar preenchendo meu HP aqui Opa, Magic Launcher É, eu quero boneca Isso, eu quero boneca Ai Eu vou me curar porque eu não sei o que vai acontecer, né Nossa senhora, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá As plantas dançando, velho Que que o diabo é isso, mano Que que o diabo é isso O Ninja on Fire? Ué Ah, tá, é De acordo com a habilidade do Donald Vamos pegá-la de jeito Xablau, velho Xablau, xablau Nossa Que isso Ixi Ó, ó O Buzz Tá quase morrendo, velho Peraí, Buzz Segura aí, Buzz Segura que é nossa, mano Segura que é nossa, meu querido Segura que é nossa Segura que é nossa Essa boneca Segura que ela vai saber o que é bom pra tu Alguém curou alguém Não sei quem, mas Pronto Ah, agora que eu tenho o Arrow A Arrow Recovery Tá ótimo, velho Cara, que chefe divertida, velho Essa chefe é muito divertida É uma zoeira, velho É uma zoeira aqui, cara Tô adorando esse mundo É o primeiro mundo do jogo Primeiro não, né O segundo, tecnicamente Mas, mano Já tô adorando, velho Magic Launcher Beleza, mano O bagulho vira uma bazuca de magia, cara Ó Xablau 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 Isso, fica de boa aí, boneco Fica de boa que você tá quase indo Calma Calma aí que tá quase, minha gente Ai, não, não, não Ai Essa cidade não é grande demais Eu vi, hein, Woody Eu vi, cara Xablau Opa, opa Que que aí? Ah, atacar pra usar alguma coisa Pocket Rumble Na verdade ela ia fazer eu usar outra coisa Mas, enfim Tá valendo Cadê ela? Cadê ela, velho? Chega aí Chega aí Chega aí Morreu Morreu High Jump, velho Liberamos High Jump já De tabela, cara Que da hora Bom, gostei Nossa, essa Loli.ez Cara, que bicha feia, mano Continua sendo feia Continua sendo o satanás, velho Mano, o Donald, ele deu um grito Espera O que se acabarmos ficando como ela? Nos esquecendo e atacando uns aos outros? Não, espera, Buzz, isso não vai acontecer Vocês são muito fortes Vocês são muito fortes Você não pode ter certeza O que se eu for Se eu for Atacar você? Buzz Você está perdendo Vão deixar os outros? Certo Certo Certo, cowboy Desculpe de vocês ter preocupado Não tem problema Agora, vamos encontrar os outros Vamos deixar os outros Beleza Cara, esse mundo está muito legal, velho Ele está muito Ele está muito legal Tipo, mano Uma história totalmente do zero E eles estão conseguindo Capturar a essência Do Toy Story muito bem, velho Tirando essa boneca do demônio Essa Samara Mas de resto Acho que o Senhor disso Vai levar a gente Vamos, pessoal Tá, tem que seguir um UFO aqui Eu te deixaria mais lento Com todo o dinheiro que eu estou levando Vai lá para a porta com o Rex Eu acho que é o dublador do porquinho mesmo Nos filmes Porque os dubladores do Woody ou do Buzz Não é tipo o Tom Hanks e o Tim Allen Tá ligado? Mas são pessoas que Eu acho que é o irmão do Tom Hanks Que dubla o Woody em todos os jogos Tudo que é coisa Hélio Olha lá Ah, por causa disso É o gás hélio Olha Vai, gente Fala alguma coisa Fala alguma coisa Fala Fala Qualquer coisa Queria ouvir você falando com o gás hélio Ah, é muito bom Eu vou ficar atacando gás hélio em todo mundo Dá para subir aqui? A gente já está ali no centro Só que ali em cima Vamos lá, gente Opa Vamos ver se tem alguma coisa para comprar aqui Eu sei que tem alguma coisa boa Cupu Coins O que é isso? Se você está guardando uma Cupu Coins Quando o Sora acabar Quando o Sora ficar sem HP O poder dos Mugos resgatarão Nossa Tem vida extra, mano Você pode comprar uma Moeda Cupu de cada vez No Mugoshop Oh, legal, velho Pô, eu vou ficar com uma, velho Isso aqui é novo Uma adição interessante Tipo, vidas mesmo, tá ligado? Segundas chances Tudo bem que tem Segundas chances no jogo em si Mas de outras formas Não algo tão fácil assim De você conseguir Clockwork Shield Vou comprar essa aqui Mousse de chocolate Nossa, essa comida toda vai me dar fome Vamos pegar o Warhammer Que eu conheço essa Essa equipe aqui para o Donald Tá, beleza Deixa eu equipar vocês Nossa Tadinho O Patata não tem nada Vou colocar um Fire Bang em você E Isso aqui Beleza Soldier Earring Você vai colocar mais esse acessório E vou dar para você Isso aqui Ahm Não tem mais nada Uma habilidade Se eu tenho mais um de habilidade Ou mais um não, né Ah, já dá para colocar um É porque eu upei, né Ah, High Jump, velho Mobility Lógico que eu quero High Jump, né Fusion Spin também dá para colocar Então coloca É o que tem para hoje Olha o High Jump, ó Xablau, mano Que da hora o High Jump, velho Agora ele dá um mortalzinho Para frente, tá ligado Em todos os jogos Era um High Jump diferente, mano Vamos ver Eles vieram para nós Ah, os alienígenas O portal místico aguarda O portal místico aguarda É mesmo, ele tem essa frase No filme O portal místico aguarda Vai lá e o cachorro mata Não mata, né Não mata, né Mas, enfim Lá na casa do Seed Vixi Hora da treta Ih, caraca A gente tem que derrotar o UFO Então vamos focar no UFO, velho Vamos focar Tá bom, gente Tá bom Tô indo Pera aí Vai, vai Nossa, esse truque aqui é útil, velho Eu posso usar o Dash Para ficar sempre no ar Mesmo depois do Finisher, tá ligado Cadê? Cadê o UFO? Cadê o UFO? Vem cá, UFO Vem cá Não, eu não quero você Eu quero o UFO Eu preciso ter foco, velho Ai, caralho Peguei, gente Peguei, peguei Fiquem tranquilos Opa Então vamos, pateto Então vamos Então vamos, velho É graça, velho É graça, meu querido Eita Bagaceira Ai, crasheira Ai, 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 ai O que vocês falaram? Eu nem consegui ver, gente Eu vou ter que escalar a parede Opa, cadê, cadê? Mano, esse UFO tá muito rápido, velho Será que tem tempo? Porque tá cheio de bicho, mano Até matar todo mundo Eu já tô morto O bom é que eu tenho Uma moeda cupo aqui Aqui, 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 aqui Pega o UFO ali Pega o UFO ali Pega o UFO ali Pega Aqui, aqui, aqui Isso, boa, boa Vai, ataca, ataca, ataca Não, eu sou filho da mãe Vai Beleza Foguete, foguete, foguete Foguete já quebra o galho Agora é só achar o UFO, mano Cadê o UFO? Cadê esse UFO? Cadê esse UFO, velho Vem encarar meu foguetão aqui Cadê o UFO? Ah, atendi Achei Achei Toma Toma que falta Ai, caraca Nossa, eu tô morrendo, velho Tô morrendo Eita, peste Ó, o UFO tá aqui, ó Mano, esse UFO tá doido, velho Pera aí Ah, eu achei que dava pra fazer um bagulho Achei que dava pra fazer aquele quadrado Pra levar a gente direto lá Será que vai? Será que vai? O que é isso? Isso aqui é novo Aê Nem sei o que aconteceu, mas foi Pelo menos foi Vem, cara, meu foguete tá lá, né? Ah, beleza Meu, só nesse mundo A gente acabou de enfrentar acho que Quatro chefes, mano Chefe pra caramba Três ou quatro Nirvana não será atingida A câmera do Andy Bom, mó da hora a loja de brinquedo Hora de ir pra casa Pra casa do Andy Ó, Buzz Mesmo que o quarto seja fake Não quer dizer que Ele não esteja aqui Você tá certo, Buzz Devemos nos encontrar na entrada e ir pra casa Poderíamos usar amigos como vocês no ano da fase final Mas a organização é o nosso problema Mas a organização é o nosso problema Não estou tão certeza deles. Eu não quero me despedir deles. Tá, vamos parar. Opa! Isso aqui é mais fácil, né? Mais easy. Não sei como eu não tinha pensado nisso. Mas pra que ele não subiu? Ai, que estranho. Eu não consigo pular daqui, velho. Seria bem mais prático. Ah, consigo sim, velho. Ah lá, ó. Xablau, mano. Gostei desse pulão, velho. Sir, yes, sir. Pelo menos achou uma galera. Faltou o Rex. Ele saiu. Diz que queria provar pra você que você podia confiar no Sora. Ele tá lá nos videogames. Bom, aqui nós vamos de novo. Hã? Isso é sobre nós? Ele não está seguro. Os Heartless estão lá. Você está certo. Sora. Donald. Goofy. Qualquer chance que você pudesse nos ajudar uma última vez? Claro, ajuda quantas vezes vocês quiserem. Vambora. É legal ver que o Sora, o Pateta e o Donald, eles ficam todos felizes, tá ligado? Não é problema. Ok. Ah lá, eles ficam todos felizinhos, velho, né? Porque o Woody e o Buzz, eles são sensacionais, velho. Tá, sessão dos videogames. Qual que é a sessão dos videogames? Deixa eu saber qual que é a sessão dos videogames, rapaz. Deve ser a verde, né? A verde a gente ainda não deslizou nela. A azul eu sei que leva lá pra cima. Tipo, pro último. É, definitivamente era a verde. Rapaz! Como que um ser humano normal vai chegar nessa sessão, velho? Nossa, que louco. Ok. Mickey Cuts Up. Mais um Classic Kingdom Game. Estamos pegando bastante jogo nesse mundo, até. Tá, Impulsion. Não, na verdade, acho que aqui era só pra pegar isso, né? Ou não? Acho que não. Pera aí. Sessão dos videogames. Eu vou usar o voo infinito aqui, ó. Ah, deve ser aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Tem até um negócio de 8-bits aqui, delicioso. É, definitivamente aqui. Fala, Rex. Vero um Rex. Ah, é a propaganda que a gente viu lá. Propaganda que eu até tomei um susto. Ah, eu encontrei! Ah, viu, Sora? Bem, eu nunca pareci tão bonito assim. As roupas meio parecem. Uh-huh. A espada. Pra mim parecia mais o Rico, não o Sora. Mas tudo bem. Esse aí parece o Rico. É igualzinho o Rico, velho. O que você sabe? Eles são bonecos de videogames. Vê? Eu falei pra você, Buzz. São brinquedos. Só como o resto de nós. Bem, eu acho que... Eu pensei que a sua magia decidiu como eu olho. Explique. Diga, o Rico faz uma ótima figura de ação. Não, não. Parece mais o Rico. Pô, pelo menos eu não sou o único que fala que parece o Rico. O Donald é troll demais. Tá lendo uns truques aí. Ele quer derrotar o chefe. Eu adorava essas revistas. Eu tenho um monte dessas aqui guardadas. Revista de jogo. Na época não tinha internet. O Pateta era revista de jogo, mano. Pera aí. Vixe. Não precisa socorrer. Vixe. Não parte o tempo não, velho. Tenho mais pra observar. Não posso deixar vocês saírem. Gostei desse escudo do Pateta. Você diria isso, campeão da luz. Muito bem. Vamos passar para o final de você. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Eita, não. Eita, não. Ai, não. Caralho. Eu não posso acreditar. O Buzz já foi levado por cima? O que você fez com ele? Nossa, eu estava falando pra caramba sobre isso. Eu pensei que eu fiz isso claro. Eu estou testando a força de seus bondes. Babaca, mano. Em este mundo, Toys tem hearts. E esses hearts Vêm de um bonde poderoso. Então, o que acontece Quando esses bonds Estão estrechados ao seu limite? Quando eles são mundos A parte de um mundo, A parte de um plástico E a parte de um plástico A parte de seus hearts. Tudo que eu precisava Era uma pedra Para ampliar o divino. Mano, que chato, velho. Desportável, mano. Ó, estou combando. Aí ia chitar, mano. Aí ia chitar demais. Estou ficando puto, velho. Vou estourar meu parafuso aqui, velho. Se continuar me irritando. Nossa. Ih, velho. Ixi, mano. Ferrou, cara. Oh, 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 oh. Agora você decide vir? Onde estou? Eu que me pergunto onde eu estou? Nesse mundo, Você vem de um videogame. Agora você pode ver o meu experimento De dentro da tela. WTF? Se você conseguir encontrar Um momento de resta. Você tem que ter que enfrentar os robôs Como se a gente estivesse no jogo? Buzz? Woody? Espere aí. Oi? A gente está no videogame dentro do... Pera, pera, pera. A gente está dentro do videogame. No jogo de videogame. Eu não sei mais o que dizer, velho. Eu só vou jogar e eu vou fingir que... WTF, velho. Mano, eu achei que a gente já tinha ido para outro mundo, velho. Um lugar grande. Uma cidade, velho. Pera aí. Vai ter que destruir esses bangs aqui? É isso? Ah, tem que destruir essas paradas aqui, ó. Xablau, mano. Nossa! Deu uma combada violenta aqui. Pera aí. Concentrar. Oh, filha da mãe. Ah, não. Isso aqui é só para me auxiliar, para derrotar os inimigos aqui, ó. Mano, que bizarro a gente estar dentro do jogo. O jogo dentro do jogo. O jogo dentro do... Ai! Sai na minha cara, feioso do caramba. Isso. Entendi. Minha cachorra. Ai, caramba. Olha, tem um negócio grandão aqui, velho. Tem uns robôs diferentes. Ai, não. Eu quero aquele robô, velho. Deixa eu ejetar. Quero ver se é outro robô aqui, porque eu não testei. Só vou testar um, porra. Vamos entrar nele. Falou que cada um tem um estilo diferente. Nossa, WTF. Tackle? O que é esse tackle? Pô, é um boost, velho. Dá um dash para cima do maluco. Punch. Ah, dá para socar também, velho. Ó. É um punch out, mano. Mike Tyson, velho. Tá lá. Nossa. Ih, fodeu. Eu preferi o outro. Tackle. Shablau. Pronto. Nossa senhora, que... Que suruba, velho. Essa aqui não é tão boa quanto... Acabou? Derrote os Primes. Optimum os Primes? Então tá, então vamos. Cadê os Optimum os Primes, velho? Lá, 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 lá. Vai. Nossa, o tiro demora três dias para chegar, velho. Ai, caraca. Boa. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Vou perder o robô. Fodeu. Pera aí. Tem um robô aqui em cima que eu já vi. Dá para subir, dá. Dá para subir. Maravilha. Cadê o robô que estava aqui? Gente, eu acho que fodeu de leve, hein? Eu acho que fodeu. Mano. Peguei. Shablau. Vai, pega, pega! Agora você corre, velho. Vai ser maldito assim lá na casa do ar. Ali em cima tem um. Eu preciso desses robôs, velho. Não dá para ficar sem aqui, não, mano. Isso, corre, 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 corre. Corre, Sora, corre, Sora, corre, Sora, corre, Sora. Yosora, 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 Yosora. Beleza, agora vai. Agora vai. Cannons. O que é esse Cannons? Isso eu não vi. Nossa! Essa aqui eu gostei. Essa aqui eu gostei pra caramba. Dá para socar com todas, ó. Não tinha nem visto isso. Só fiquei atirando lá nos primeiros robôs. Fica aí em cima então, seu trouxa. Opa, do lado dá para destruir? Dá? Meio difícil destruir aquilo, mas acho que dá. Beleza. Meu, quantos pontos a gente tem que fazer aqui? Rapaz. A gente tem que fazer uma tonelada de pontos, velho. Shablau. Pronto. Qual é o objetivo aqui? Eu acho que é matar todo mundo. Ah, será que é esses brancos aqui que eu tenho que derrotar? Prime bônus. Ele falou que eu podia entrar nos primes, mas eu não posso entrar nos primes. Ah, posso sim. Olha o prime aí, ó. Rejeta, mano. Vou entrar nesses primes aqui. Vamos ver como é que eles são. Nossa, até buguei. Sumi por um segundo. Vixe Maria, lá vem. Lá vem o pico dão, velho. Vixe Maria, calma aí. Exploders. Derrote o Final Gigas. Esse aqui deve ser o picoludo, né? Mas esse aqui que eu tô usando também deve ser o Fonastic, ó. Exploders. Exploders. Isso, vamos cair todo mundo. Delícia, cara. Shablau. Nossa. Que arregaço bonito que eu tô dando. Ó, último. Ah, não. Ele tem mais uma base de HP. Droga. Caralho, ele não morre não, velho. Tá ativando o escudo? Tá cheatando, mano? Cheiteiro do caralho. Morre. Por que ele não morre? É, tá cheatando, hein, viado. Tá cheatando, mano. Agora não tá mais. Então toma, velho. Toma aí. Segurei. 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 Uh. Uh. Mexe com a Osora. Mexe com a Osora. Pixel Heart Binder. Chamar o Detona Ralph, velho. Uh. Chamar o Detona Ralph, velho. Consegui mais um sum, galera. Detona Ralph. Uh. Ok. Tá. Depois eu vejo como é que ele funciona, velho. Vai Detona Ralph, cara. Detona Ralph. Quero ver todos os summos desse jogo. Eu sei que tem a Pequena Sereia, eu sei que tem o Detona Ralph. E eu não sei mais de nada. Cara, esse mundo tá fantástico, velho. Esse mundo aqui, ele tá sensacional, mano. A gente nem começou o jogo, eu já acho que é o jogo do ano. Parece que só fica melhor. Só fica melhor. Tá ligado? Cadê o Buzz? Você tá tudo bem, Sora? Sim, eu tô bem. E você? Espera. Onde é o Buzz? Ele desapareceu em um corredor escuro. Sora, como é que ele vai voltar? Eu não sei. O meu poder não vai abrir esses. Senhor, eu ouvi que você disse o Corredor Escuro? É verdade, Sarge. Algumas ideias? Bem, isso pode ser um longo prazo, mas nós vimos um portal do Chorral do Chorral. No Chorral do Chorral, e você pode entrar em uma janela dentro dos filhos e dos filhos. Eu vou entrar lá e pegar ele aberto. Sarge, você é um salvador de vida. Vocês estão? Bora? Vamos lá. As baterias. São tão bonitinhos. Isso aí. Gosto do seu otimismo, Ulti. Vamos salvar o Buzz Lightyear. Você habilitou Verum Hex, Beach of Leech. Examine o console de games para jogar. Ah, então esse aqui agora a gente pode jogar a hora que quiser. Só vim aqui no controle. Que da hora. Ai, mano. Muito brisa isso aqui, velho. Gostei, cara. Esse jogo só me surpreende mais, velho. E aí, vai. Obrigado.